Fala meu povo, mas olha só que coisa incrível, hoje é o dia de anunciar que o meu câmbio automático quebrou, olha só, 18 de junho de 2020. Bom, quem me conhece sabe que eu nunca falei bem do câmbio automático desse carro aqui, né? Quando eu descobri que esse carro tinha três marchas, pra mim acabou. Porque carro acelerado, me lembra aquela pessoa que acabou de tirar a habilitação e não sabe passar marcha e vai com trem, tem pavor. Então, o que eu já até falei em vídeo passado aí, eu falei que esse carro ia ficar com o câmbio automático até o dia que ele der defeito. O dia que ele der defeito, é o dia que eu vou tirar esse câmbio e colocar um câmbio manual. Mas vamos ao defeito que apareceu no câmbio do meu deu-rei automático. Tem uns RG que está acontecendo, mas eu resolvi mostrar agora, né? Porque eu resolvi mostrar agora. Quando eu engato o R no carro, olha o que que acontece. Ó, ó. Ó, tá engatado no R. Tá vendo aí? Ó, tô acelerando, ó. Acelerando o máximo, ó. Ó, só engatar pra frente, ó. Pra frente ele vai. Pra trás, ó. Vou pôr no R aqui, ó. Ó. Ele não tem força, ó. Tô acelerando o máximo, ó. Ele não sobe o giro. Ó, se eu desengatar, quer ver? Aí, tá vendo? Ó, de novo. Vou pôr no R, ó. Ó. Tá vendo? Ó, o carro tá engatado pra trás e indo pra frente, ó. Ó, não vai, ó. Ó, foi tremendo. Ó, o carro tremendo. Ó, quer ver o desengatar? Ó. Aí, viu? Ó. Agora pra frente já vai, ó. Pra frente já vai. Aí. É isso aí. Quando eu engato a ré no carro, o carro não tem força pra subir de giro. Diferente de quando o carro tá patinando embreagem. O carro sobe de giro e não anda. Quando eu engato a ré, ele não sobe o giro e perde a força. E esse carro, hoje, quando eu comprei, né? Ele não reduz as marchas que eu tenho de efeito numa peça chamada potenciômetro. Sim. O que é que tem que ser quando tá funcionando do jeito certinho? Quando você afunda o pé, o carro volta uma marcha. É assim que tem que ser. Porém, tava desativado lá, né? Aonde gira o potenciômetro. Mas tava reduzindo como? Na mão. Olha como é que eu reduziu o carro. Na mão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos reduzir a marcha. Tá vendo? Tá vendo? Freou o carro. Aqui eu tô numa descida, ó. Tô usando freio motor. Beleza. Vamos supor que eu queira frear o carro mais um pouquinho. Vamos pular no 1. Tá vendo? Aí, se eu ficar no 1, eu não mudo, ó. Só fica de 1, tá vendo? Vamos para a 2ª. Ó, passou a 2ª. E aí, ele só fica na 2ª agora. Tá vendo? Ó. Aí, fica só na 2ª, passa a 3ª. Ó, passou a 3ª. Beleza. Beleza. Aí, aqui eu tô numa subida, ó. E aí, aqui o carro. Vou deixar ele perder a força de propósito. Ó, tá na subida. Perdeu a força. Vamos voltar a marcha. Aí. Tá vendo? É isso aí. Quando o potenciombo tá instalado, né? Basta eu afundar o pé, que eu reduz a marcha. Como meu potenciombo tá desativado, então eu não reduzo a marcha no pé mais. Só aqui na alavanca mesmo. 1, 2. Passei a terceira. É assim que funciona. É isso aí. Porém, não é toda vez que o carro reduzir a marcha na mão. Olha só o que que acontecia algumas vezes que eu tentava reduzir a marcha do carro. Mas também pode acontecer, né? Deu reduzir a marcha aqui na alavanca e não acontecer nada. Quer ver? Ó. Tá vendo lá? Vou pôr no 2, ó. Presta atenção aí. Ó. Ó, não mudou nada. Olha. 2, 3, ó. Ó aí. Tá no 2 e continua na terceira. E quando ele dá esse defeito de não querer reduzir a marcha, olha o que que acontece. Ó, vou pôr aqui. Tá de primeira. Passou a segunda. Passou a terceira. Aí agora eu quero reduzir a marcha, ó. E o carro não reduziu. Tá vendo? E eu preciso ganhar força. E o carro não ganha força mais, ó. Só vai na terceira, ó. Aí como que ele reduz a marcha? Só por velocidade, ó. Quando ele dá 30 por hora. Aí, voltou pra segunda. Aí, agora ele tá de segunda. Tá vendo? Tá vendo? Não reduz a marcha. Só reduz a marcha por velocidade. Não reduz pra ganhar força. Quando ele dá esse problema aqui de não reduzir a marcha na alavanca. Ó. Ó, passou a terceira. Beleza. Se eu precisar fazer uma outra passagem que ganha força, ó. Eu continuo na mesma terceira, ó. Tá vendo? Isso acontece. E ele não reduz a marcha. Segunda. Terceira. E agora ele passou a terceira e só fica na terceira. Porque a estrada é cheia de buraco. Só fica na terceira. Quando tá reduzindo a marcha aqui na mão, né. Eu põe na segunda aqui. E eu ganho a força e vai. No caso, agora, como ele não tá. Aí ele só fica em terceira. Aí ele fica forçando o motor do carro. Ó. Ó. Fez a curva de terceira. E de terceira continuou. Tá vendo? Ó. A marcha é longa, né. Mas caso eu quisesse reduzir... Vamos ver se vai reduzir agora, Rambi. Ó. E não reduziu. Tá vendo? Bom, esse é um dos defeitos que dá no carro. Tá vendo aí? O carro não reduzia a marcha. E quando o carro não reduz a marcha, nem no pé e nem na mão, ele perde a força e vai esticando a terceira, esticando, 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 até perder toda a força. Quando ele tava 30 por hora, aí ele volta pra segunda. E assim funcionava o carro, né. Isso tem muito tempo, né. De agora não. Só que agora essa do carro não querer mais engatar, é... O defeito se agravou. Tem como consertar? Tem. Mil quilômetros antes daqui de minha casa. Eu arranco esse câmbio aqui, põe dentro da porta-malas, levo lá. Fico hospedado 15 dias lá no hotel. Pago lá uns 4 mil reais e mais 15 dias de hotel, mais uns mil quilômetros de viagem, mais uma dor de cabeça tremenda. Vem aqui, põe esse câmbio de novo. Funciona. Compensa. Sendo que eu com 2 mil, eu põe um câmbio de 5 mais nesse carro aqui. Né. Compensa eu pagar 5? 5 mil pra continuar com 3 marchas. E passa raiva, né. Que parece que você vai lá fazer o seu serviço. O mecânico é que tá te fazendo um favor, viu. Ah, eu vou fazer esse favor pra você, de arrumar isso aí, viu. Mesmo você pagando 10 mil, eu vou ver se eu faço. É assim que funciona aqui. Que nem pra trocar rolamento de roda, o mecânico quer mexer com esses carros, viu. Sempre falam. Então, gente consertar tem, mas compensa. Será que compensa? Eu, por mim... Inclusive, eu tenho um vídeo falando que esse carro ia rodar com esse câmbio. Até o dia que ele quebrasse. Né. Eu falei isso muito tempo atrás no vídeo meu aí. E agora o câmbio parou de engatar ré. Porém, ele engata ré. Ora sim, ora não. Ora sim, ora não. Uma curiosidade que quando ele tá... Esse vídeo foi gravado hoje, viu. Dia 18 de junho. Uma curiosidade que a ré dele tem mais força pra trás. O carro tem mais força pra trás do que pra frente. Olha esse carro de marcha ré aí. Olha esse carro. Vocês perceberam a velocidade que esse carro tem na ré? Se eu tivesse força pra frente e que eu tenho força pra trás, meu Deus. Acho que inverteram a engrenar lá do trem só pode ter sido isso. O carro pra de ré, ele sai mais rápido que pra frente. Uma coisa de louco, né? Então, ele engata a marcha na ré. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes ele reduz a marcha na mão, às vezes não. E assim, vai levando. Eu saí nesse carro hoje, sem ter possibilidade de parar em algum lugar que eu precisasse da ré, né? Sempre andando só pra frente. Mas eu tô aqui andando no carro automático, né? Já que não vai pra trás, a gente anda pra frente. Olha só que coisa. E vamos que vamos. Impressionante, né? Que vida que segue. Ó. Então. Se o carro estragar a ré, é só você não estacionar e você não precisa voltar. Simples assim. Tá a fenômeno, mas tanta velocidade. 80 no pé. É isso aí. E eu cheguei em casa, quero entrar na minha garagem. E nada. Ó. Ó. Ó, acelerei o máximo. Ó o pé lá no fundo, ó. Resumindo, vou ter que entrar na minha garagem de frente mesmo. Põe no D e vamos. É isso aí. É isso aí. E é isso aí. O carro chegou aqui. Tá funcionando. As marchas pra frente, porém, pra trás não. E como o meu canal é falando sobre tudo que acontece com os carros que eu tenho aqui em casa, eu tô compartilhando isso hoje. O meu Deus, meu automático quebrou o câmbio. Mas olha só que coisa incrível. Se não nos vejo mais aqui, encontraremos lá no céu. Tchau. 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 Obrigado.